Tudo o que está acontecendo está sob o olhar de Deus Calma, quieta o teu coração, ele cuida do ser Aquela voz que você ouve tentando me desanimar Você chora e parece que o mundo vai desabar O teu milagre que não chega, a promessa que não vem E você se pergunta, será que ele vem? Será que Jesus vem? Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar Calma, tudo o que está acontecendo está sob o olhar Deus vai restituir em todo o que você perdeu Não é essa luta, não é essa prova que vai te fazer malhar Se levante porque Deus está contigo pra te ajudar Está chegando a sua hora e quem sabe é agora Mesmo que ninguém te veja, ele sabe onde você está Então não há por que se preocupar Ele não dorme, ele não falha, ele não brinca, ele não trata Ele é o sonho, o que provete Não é o homem pra mentir, ele não precisa se guardar Assim, você pode se preocupar Sua palestra, o que está acontecendo está sob o dia Sua palestra, o que está acontecendo está sob o dia Então confia, confia, confia Confia, confia, confia Confia, derrubar Tem vitória chegando, confia Você não precisa entender, é só confiar Não precisa entender Se matou, acima em baixo, sua palmeza tentada em horário O tempo é velho e ele sabe o dia, sua palavra é a palavra do meu filho Só confia, confia, confia e queres, confia, confia E a vitória chegando na paz de sua palavra Receba, 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 agora Vitória é o dia de vitória, vitória é dia de vitória Hoje é dia de vitória